Direita Pinta Eu vou à ladinha Em casa não preciso de quem faça nada Por isso é que eu moro sozinha Se tivesse à espera de um homem Neste improviso a cantar Já sei o que aos meus amigos Como este tinha que aturar Quem está bem se deixa estar Que dão pulos de contente Passar a pano qualquer um passa Por isso posso escolher sempre um diferente Pobre o que estás à minha frente E diz-me perdoar esta Que eu na vida compro um guiso Fiquei atento a escutar Diz que homem não é preciso Bebes em casa sozinha As telhas encobre o segredo E na hora de te deitar Coças o bicho com o dedo Mas se a vida não tenhas medo Mas se a vida não tenhas medo Que eu já te vou esclarecer Ainda vou procurar uma barraca Que tenha brinquedos a vender Para não estar mesmo sozinha Uma pilha este vou oferecer E as cantigas de mal dizer Temos tanto para aprender Quem bem quiser interpretar Dizer sozinho ao meu amigo Se bem me estiveste a escutar Eu disse que vivo sozinha Não te estejas a equivocar Com respeito a fazer cócegas Eu sei onde os encontrar Não preciso de um para me chatear Vais andar ao arco Que para ter quem me chateia Já te vou tendo tu Já vais havendo tu Que vais perdendo o juízo Com respeito ao brinquedo a pilhas Olha disso eu não preciso Nestes cantos de improviso Onde vim para animar a malta Vais lá hoje a minha casa Que o povo até já se exalta Vou-te mostrar lá uma gaveta Do que te anda a fazer falta O músico toca flauta De certo é o que lá tens Que é o que eu gosto de tocar Que é o que eu gosto de tocar Os outros guardas para ti Ou então põe-nos a andar Dizes que vives bem sozinha São assim todas as mulheres Que dizes que assim sozinha Vais fazendo o que quiseres Eu às vezes também faço Vou cumprir com o meu dever Vais-me dar a tua direção Que eu vejo de te lá aparecer Que se tu viveres sozinha E fosse um ramo de bem-me-quer Não apareço na mesma Nem que lá tens outra mulher Só acredita quem quer Desta vida ninguém se queixa E este diz que faz o que quer Faz o que quer quando a mulher deixa Diz que vais a minha casa E aqui não me defuntas Que vais ter lá outra mulher Que vão ser três mulheres juntas Que vão ser três mulheres juntas Nas cantigas de mal dizer E esse é o sonho de muitos No meio de duas é um prazer Só que cuidado que a idade Todas não lhes dá que fazer E no balão vai chover E no balão vai chover É verdade, acreditais Que há praia e muitas mulheres Que é dos pequenos que gosto mais É dos pequenos que gosto mais Eu nisto em pouco resumo Que às vezes a laranja mais pequena É aquela que dá mais sumo E se vós tivés as duas Olho pior bem depois Pode estar descalçadinha Chega num preciso de dois O melhor virá depois Neste improviso eu não falho Cuidado se vens a contar com duas E a segunda te sai de malho Ao prometido não falho Que eu não vim fazer fraco pranto Diz que este é pequenino Já tem muito que é um bielo branco É pequenino e é lixado Só que ultimamente anda manco Por isso deixa-te estar ao Jorge Que estás perto dos aparelhos Vai-te tratar, volta pra cá Que andas a sofrer dos joelhos Tenho em casa dois espelhos Ando manco é verdade Mas a vida não é peleio Ando manco é dos joelhos Não é da perda de um leio Tendo pena meus amigos Que eu não queria mais sofrer Ando mando há muito tempo Não me queria interter Agora vou a tratar Que é assim que tem que ser E tu e se rezas um tercinho Que é pra não haver azar Para que tudo me corra bem Que é pra nada se faltar E este improviso a cantar Sofro de certa pancada Uma bela bola ceder Que tu andamos sem apagada A quem lhe escuta desgarrada Nascemos para alegrar o povo Andas com a pena apagada E vimos a alegrar o povo Amanhã vais pra enfermaria Daqui a duas semanas Estás como um novo Agora fora de brincadeiras Eu vou ter de ir mais além Por ti vou rezar um tercinho E há de te correr tudo bem Obrigado estivesse bem Obrigado estivesse bem Não dizemos só as neiras Vais-me rezar um tercinho Não dizemos só as neiras Antes de ir embora Também rezo De joelhos à tua beira Com respeito à vela apagada Tu percebes muito pouquinho Já te vou explicar E que a luz anda muito clara Nós temos de a poupar E eu só vou acendendo a vela É conforme a companhia Mesmo a chegar aos cinquenta Acende duas ou três vezes por dia Ganhas para a tua simpatia Ganhas para a tua simpatia E de mim tu nada estranhas Acende duas ou três vezes por dia Com mentiras tu não me apanhas Não sou das mulheres tacanhas Nem me vim dar ao desenho Com respeito a rezás o terço Eu vou ter de ir mais além Tenho umas amigas no hospital Vou dizer-nos para te tratar bem Que isso pouco jeito tem Que nasci para as brincadeiras Para não sofreres com as dores Eu pedi para te fazer cócegas às enfermeiras São assim as cantadeiras Fico-te muito obrigado Já te vou explicar Vou-te fazer um pedido Vê se me vais visitar Que eu estou num quarto alugado Meu coração até chora Não precisas de tirar ficha E entras lá a qualquer hora Mas depois de eu ser operado Há desbibra que apunca nulo Se fores ver se vais calminha Num baio ainda alagaste tudo Gente meu eu vou-me embora Corrais já quer entrar Fica um abraço para vós E assim não é se calhar E que tudo vos corra bem A tocar e a dançar Isto é cultura popular Isto é cultura popular Onde nela somos aprendizes O que não deixamos morrer Enaltecendo as nossas raízes A cantar somos felizes Ah prometido não falho Queria ouvir umas palminhas Se gostasteis do nosso trabalho Não improviso não me atrapalho Não improviso não me atrapalho Canto depressa ou com calmas Agradecer é nesta hora Não improviso não me atrapalho Não improvisar com calmas Para o meu Jorge Martins Uma forte salva de palmas Se amanhã vai ser operado Se amanhã vai ser operado Desculpem-nos nossas asneiras A única verdade na desgarrada O resto foram tudo brincadeiras Cantadores e cantadeiras A ninguém criou em cordos Obrigada por este bocadinho E uma boa tarde a todos Terminaram-nos em gozos Obrigado vão-me embora Sou teu amigo verdadeiro Vai uma boa presidente Sou teu amigo verdadeiro Presidente da cooperativa Palmas para o senhor Pinheiro Outra vai equipação Outra vai equipação Que eu prometi não me falho Que por trás de uma grande cantoria Também há um grande trabalho Não esquecem dos tocadores Não esquecem dos tocadores Vou terminar com dois nós E agora a parte fundamental Umas palmas para todos vós Adeus, 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 vou-me embora Adeus, adeus, vou-me embora Acabou a brincadeira E agora para a despedida Outras palmas para a cantadeira Umas palmas para a cantada Umas palmas para a cantada E agora a cantada Umas palmas para a cantada Obrigada, gente boa!